Muita gente fica encucada com o fato do espelho retrovisor, o externo da direita, ser diferente do espelho da esquerda, o do motorista. E por que o espelho do lado do passageiro tem uma curvatura externa? Ele é convexo, enquanto o do motorista é plano, simples. Esse espelho do lado direito é convexo para aumentar a visibilidade do motorista. Sendo convexo, ele tem uma visão mais panorâmica e percebe-se melhor os veículos vindo pela direita. Mas é claro que tudo tem seu preço. Se o espelho convexo melhora a visibilidade, por outro lado, os automóveis que ele mostra aparecem não só um pouco menores, porém mais distantes do que eles estão na realidade. Ou seja, esse espelho passa uma falsa impressão, o que exige uma atenção maior do motorista. O espelho mostra um carro que ele julga estar a 30 ou 40 metros atrás do seu, porém ele está apenas 15 ou 20. Aliás, em alguns países, o espelho convexo é obrigado a ter uma advertência gravada na sua parte inferior dizendo exatamente isso. Cuidado, este espelho é convexo e os automóveis exibidos aqui estão a uma distância menor do que aparentam.